Hoje dia 9 de 8 de 2022 eu começo o meu projeto de malhação e qualidade de vida Academia aqui ó, Robert do meu amigo aqui ó Vou mostrar um pouquinho da academia pra vocês Show de bola Saúde é que interessa e o resto não tem pressa Osso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal